Olá. Quando a saudade bate. Por favor, eu vou ficar vários meses fora aí. A decisão foi sua. Você vai com Arthur desfrutar de tudo que ele pode te dar. Tomara que isso traga felicidade. Esse seu desprezo me machuca muito. Eu não quero viajar achando que você me odeia. Nunca poderia te odiar. Eu não vou conseguir deixar de te ver jamais como meu primeiro amor. Como meu amor verdadeiro. Nesta segunda, duas e meia da tarde. Tereza.